Mas digo, não estou arrependido de nenhum dos artistas que a gente assinou, porque se assim aconteceu, havia um propósito. E se não continuamos, é porque isto não estava para acontecer. E vou explicar isso de forma muito simples. O Anselmo Ralf, a dada altura, antes dele desligar-se do Camilo, eu levei o Anselmo a uma reunião. E nessa reunião havia o propósito de criar-se a Anselmo Ralf Enterprises. E havia duas pessoas nessa reunião que estavam predispostas a investir 10 milhões de dólares para criar-se essa empresa internacional. E eu tinha a ideia de gravar álbuns em que envolviam figuras como o Júlio Iglesias, o Roberto Carlos. Com causas. Um tinha perdido a mulher, outro por cancro, outro por outras situações. Então criar aqui um álbum de paz em que o Anselmo se iria internacionalizar. Cantando em espanhol, cantando com os icons da altura que eram, para entrar para o mundo e ter esta empresa em que nós teríamos uma porcentagem. O Anselmo tirou outra porcentagem. O Camilo, na altura, teria uma porcentagem também. E era um projeto empresarial. Esta empresa dedicar-se-ia apenas a agenciamento de artista? Só o Anselmo Ralf. Só o Anselmo Ralf. A ideia era... Quer dizer, havia essa situação. E nessa reunião estava o meu pai. Só para mencionar o grau de seriedade da reunião. Então, quer uma dessas pessoas. E depois estava um dos advogados aqui, proeminentes do país. No elevador, a sair de lá, o Anselmo disse... Epa, essa proposta é mesmo muito interessante, mas se vocês... Epa, se tu pagares o vídeo do Rick Ross... Epa, eu amanhã, sim, no mesmo fato. Quer dizer, só falta pagar essa cena do Rick Ross. E eu parei, eu disse, parei. Eu vou voltar lá para dizer a eles que se pagar agora o vídeo, mas um FII que estava lá, que eram de 250 mil ou 300 mil dólares, o Anselmo vai aceitar tudo. Epa, eu preferi não voltar lá. E quanto é que seria o pagamento? 250 mil dólares ou 300 mil dólares. Ok. Que era o processo da viagem, ir e vir, e não sei o que é fazer o processo. Mas, como Deus é bom, de alguma maneira, para todos nós, o Anselmo não assinou, não fez essa proposta, mas aconteceu o seguinte. Ele fez aquele salto que deu para Portugal. Sim. E as coisas deram certo para ele. Então, nem sempre a questão da proposta financeira, ou da oportunidade, que a gente pensa que é aquela oportunidade da vida, é a tal. Porque se fosse aquela, então ele não teria resultado o outro passo. Por isso é que o paralelo que eu estou aqui a fazer é, nem sempre, quando uma coisa deixa de acontecer, ou quando acontece, eu, quando olho para as coisas, olho para elas, do jeito, estou arrependido, não devia ter feito porquê. Porque em cada coisa que não acontece, ou em cada coisa que acontece, há uma coisa que fica sempre, que é a lição.